Um ano de suspensão das pistas e conquistas anuladas, incluindo uma medalha olímpica. Essa foi a punição que o velocista norte-americano Tyson Gay recebeu por ter sido pego no doping. Segundo a agência antidoping dos Estados Unidos, a USADA, o teste feito no dia 23 de junho do ano passado deu positivo para o uso de um esteroide anabolizante. Além de ficar suspenso por um ano, Tyson Gay teve todos os resultados obtidos desde 15 de julho de 2012 anulados, o que inclui a medalha de prata conquistada no revezamento 4 por 100 metros nos Jogos Olímpicos de Londres. A oxilofrina, substância proibida utilizada por Gay, pode ser ingerida através de cápsulas ou junto com suplementos alimentares e age diretamente no sistema nervoso central. O composto pode influenciar no desempenho dos atletas com um ganho no tempo de reação, na explosão na largada e no aumento de concentração. A oxilofrina está presente em medicamentos cardíacos, usados por pacientes que sofrem com hipotensão. Além de aumentar a pressão arterial, eleva a frequência cardíaca a partir da produção de adrenalina e noradrenalina, estimulantes naturais do organismo. Com isso, eleva-se também o nível de oxigênio no sangue. A substância funciona ainda como moderador de apetite. Se mal administrada, pode causar taquicardia, desritmia e até mesmo infarto. Quando foi notificado do resultado positivo, o velocista campeão do mundo no 100, 204 por 100 metros em 2007 se retirou de todas as competições, incluindo o Mundial de Atletismo do ano passado em Moscou, e colaborou com a ousada. Foi entrevistado pela agência antidoping diversas vezes e informou todos os produtos que usou na época do teste. Essa atitude permitiu a Gay uma redução na pena, que seria de dois anos. Ele poderá voltar às pistas já no próximo mês. Com isso, está livre para disputar o Mundial de 2015 em Pequim e os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Tyson Gay continua sendo o segundo homem mais rápido do mundo. Sua marca de 9 segundos e 69 centésimos foi estabelecida em setembro de 2009. Duas estrelas do esporte unidas.